E interrompemos agora a sua programação do Jornal Fingoral Para a gente avisar que o Opinal dos Cincos vai ser extinto hoje Por causa da novela das noves que vai estrelar a segunda Em 3, 2, 1 Essa é a nova Acho que é as laranjas lubidas Agora o último capítulo